E a polícia prendeu hoje oito suspeitos de vender drogas na zona sul do Rio. As apreensões feitas durante a operação encheram a mesa da delegacia. 50 mil reais em dinheiro, uma pistola, munição, máscaras, uma bomba de fabricação caseira, além de um spray com um gás que, segundo a polícia, é usado para deixar a vítima tonta. Os investigadores ainda encontraram vasos com folhas de maconha, tabletes da droga e pacotes com rachixe. Policiais da delegacia do Catete investigaram o tráfico aqui na Praça São Salvador durante dez meses. Segundo os agentes, jovens de classe média vendiam e consumiam drogas a poucos metros de um quartel do Corpo de Bombeiros. As prisões aconteceram em prédios em Laranjeiras e também no Flamengo. Podemos levantar testemunho de pessoas que informaram que eram consumidores, que iriam na casa dessas pessoas e só veio a corroborar toda a investigação que conta com quase 2 mil páginas. A polícia investiga se os suspeitos estão envolvidos em atos de vandalismo. Um deles já tinha sido indiciado pelo espancamento de um adolescente que foi preso a um poste no início do ano. Os nomes dos presos são Eduardo Quintilhano dos Santos, Gabriel Vilerrois, Pedro Valadão de Miranda, Daniel Amora Duarte de Souza, Vinícius Soares de Moura, Carlos Júnior Carreira Tavares de Oliveira, Paulo Roberto da Gama Rodrigues e Matheus de Araújo Rodrigues. A nossa produção ainda tenta contato com os advogados dos suspeitos. A polícia ainda não informou qual deles foi indiciado pelo espancamento de um menor no início do ano. Já o Corpo de Bombeiros afirmou que não recebeu qualquer denúncia a respeito da venda de drogas perto do quartel da corporação, na Praça São Salvador.